Já se espalhou aí por todo mundo a história macabra do Estado Islâmico, assando aí um filho, pegando a carne do filho e dando para a mãe comer. Quando a mãe procurou saber onde é que estava o filho, ela já havia almoçado ou jantado o jovem e o Estado Islâmico, então ali os guerreiros do Estado Islâmico, os soldados do Estado Islâmico, a milícia, apenas deu risada dela perguntar do Estado do filho porque o filho já estava na barriga da mulher para a digestão. Ok, essa história é macabra, porém o problema não é a história macabra, o problema é que o Estado Islâmico está gerando uma situação inconcebível, uma situação terrível, não só para as suas vítimas reais, mas também para o próprio mundo islâmico, porque nós vamos ver agora, a partir disso daí, um espraiamento do islamofobismo e ninguém mais vai conseguir convencer os ocidentais, mesmo as partes mais ponderadas do Ocidente, e que o islamismo não tem culpa no cartório em relação ao Estado Islâmico. Por quê? Porque quando as práticas começam a chegar a esse extremo, todo mundo que está contrário ao Estado Islâmico amplia a sua contrariedade e da contrariedade vira um ódio e do ódio para com o Estado Islâmico, isso se espraia muito facilmente, devido a essas práticas, a todo o islamismo. Começa aí, então, agora o momento dos adeptos do islamismo, eles próprios começarem agora a dar combate ao Estado Islâmico, ou eles mesmos vão começar a ficar numa situação difícil perante si mesmos e perante a comunidade internacional. É isso.